E agora tem notícia boa para quem está à procura de estágio, é que o CIE, que é o Centro de Integração de Empresa e Escola, projeta 25% de crescimento na contratação de estagiários em 2024. Aos 17 anos, Maria Eduarda, que cursa o ensino médio, está em sua primeira oportunidade de estágio. O que você faz com a sua bolsa auxílio? Eu ajudo os meus pais, me ajudo e agora eu vou começar a juntar para tirar minha carta de habilitação. Quem contrata ganha uma mão de obra disposta a aprender, colaborar e a ensinar. É um benefício tanto para a empresa, quanto também para a pessoa que está começando o primeiro trabalho. Eu acho importante essa parte de dar essa oportunidade, que também a pessoa vai estar aprendendo esse primeiro trabalho, essa primeira atividade e a gente também acaba aprendendo com eles, por ser pessoas novas, ter umas atividades diferentes. Segundo o CIE, Centro de Integração Empresa e Escola, a estimativa é de um aumento de 25% na contratação de estagiários no próximo ano. Segundo esse consultor, o Bom Momento da Economia estimula a contratação deste tipo de trabalho. Por outro lado, é também uma excelente oportunidade de entrada no mercado de trabalho e de escolher atividades que os jovens mais se identificam. O estágio é a porta de entrada para a empresa, então se não deu certo uma efetivação nessa primeira oportunidade, novas surgirão. Então ela tem que atualizar os cadastros dela ali no site, fazer os cursos e se preparar, porque novas oportunidades virão. Então ela tem que atualizar os cursos, então ela tem que atualizar os cursos, então ela tem que atualizar os cursos.